Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um Lado a Lado. Vivo fosse o tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, nosso ídolo, estaria completando 61 anos no próximo dia 21 de março. Para marcar a data, eu recebo no programa de hoje a empresária Adriane Yamin, que foi namorada de Senna durante 4 anos. Ela registrou em livro o relacionamento entre eles, contando com o apoio da escritora saltense Ana Osta, também presente aqui no programa de hoje. Bem-vinda Adriane, autora. Obrigada. Bem-vinda Ana, coautora. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, minha. Eu é que agradeço, apresento todas as duas aqui. E olha, tenho que começar confessando que é muito difícil para mim imaginar um Senna já sexagenário, já ultrapassando um pouco os 60 anos aí, não é? É verdade. E eu não sei para vocês como isso parece, né? Você, Adriane, que namorou, ou Ayrton, você, Ana, que foi sempre fã também? Sim, sim. Não, para mim é quase impossível. Eu sempre penso nele como aquele jovem, né? O piloto. Para mim, eu vi, tem fãs que já fizeram com esses aplicativos uma imagem dele, só que eu acho que ele já teria muito mais de 60 anos a imagem, né? Então não dá para imaginar. Mas o fato é que ele sempre vai ser aquele garoto, bom garoto, na lembrança de todo mundo. Eu, que tenho minhas redes sociais, né? Que eu interajo com os fãs dele, e para falar do livro, para divulgar o livro, e vejo o dia inteiro fotos dele. Então, para mim, ele realmente jamais terá 60 anos, né? Uma coisa que... E eu acho que a gente reluta um pouco em imaginar um ídolo, assim, envelhecendo, né? Porque a gente não teve essa oportunidade de acompanhar o envelhecimento dele. A gente joga, eternamente viril, eternamente desbravador, né? O desafiador. Incompetente. É, superando limites. É assim que ele vai perpetuar na história. Então, a carreira do Ayrton já é conhecida de todo mundo, de todos nós, né? A mídia já explorou isso, a exaustão. Então, hoje, a gente vai focar, não é, Adriana e Iana? No livro, no período que você narra no livro, né? Aqui, Minha Garota. Vamos pegar aqui, ó. O livro Minha Garota, que é um período que vai de 84 a 88. Finalzinho de 84, Réveillon, de 84 para 85, até o final de 88. Foram quatro anos de namoro, de relacionamento e que é uma lacuna na vida dele, né? E que agora eu tô contando. Quando o Ayrton tinha 24 e você era uma adolescente de 15 anos. Ele tinha acabado de fazer 15 anos. Como foi que vocês se conheceram? Então, eu era muito menina, tinha acabado de fazer os 15 anos, né? Que eu faço aniversário em setembro. E foi uma surpresa, porque eu nunca tinha namorado, né? Ele foi seu primeiro namorado, né? Foi meu primeiro namorado. Eu não tinha, eu não sabia beijar. Meu pai encontrou com ele na Ilha dos Macapos, na Praia dos Macapos, em André dos Reis. Meu pai, nós fomos vizinhos na infância. E o meu pai conhecia o pai dele, né? E ele ficou sabendo da história da paralisia no rosto. Que ele tava entrando na Fórmula 1, assinando. Ele já tinha corrido um ano na Fórmula 1 pela Tolema. Tava entrando na Lotus, que já era uma equipe de ponta, né? E com aquela história da paralisia, não ia correr. Ia correr, meu pai tava me ajudando a você, que é a mulher das palavras. Sensibilizado com a situação do rapaz. Filho de um amigo, de um conhecido. Um homem que meu pai admirava, né? Que sabia da história da vida dele. Sabia da família dele. E convidou o rapaz pra vir. Descobriram ali naquela conversinha, né? Você é filho do Milton, tal, não sei o quê. Aí foram descobrir que ele tava muito próximo do nosso hotel, em Angra. Na casa de um amigo. Ele e o Junior, Jacoto, amigo dele. E aí, ele... Ah, então não tomou alguma coisa lá na noite no hotel com a gente. Convidou pra ser gentil, né? Ele não... Nada mais o que ele contava com aquilo. E foi que... E ele foi. Porque eles viram que tinha um monte de mulheres no barco. Eu sou caçula de três. Aí tinha mais três primas minhas. No barco dos meus amigos tinha mais... Nossa, era a mulher pra todo lado. Nos barcos do nosso... Uma oportunidade pra paqueirar, né? Nossa, era muita mulher lá. Então, os dois acharam, epá, gostei. E meu pai, de novo, fez o convite. Olha, se você viu que eles estavam sozinhos lá. Se vocês quiserem, a gente amanhã, dez horas da manhã, a gente tá saindo pra passear pra alguma praia. Se quiserem vir, fiquem à vontade, né? Serão bem-vindos. Tá bom. Não é que ele apareceu, mas deu o seguinte. E foi aí que eu conheci. Ah, tá. Foi aí que eu conheci. Então, foi assim. Foram dois ensaios aí com meu pai, dois encontros. Eu acho que ele se sentiu à vontade com meu pai porque... E com a minha família porque a minha educação é muito parecida com a dele. Então, acho que ele se sentiu familiarizado com aquele ambiente, né? Mas, Adriane, você falou aí que houve uma lacuna aí nesse período que as pessoas quase não falam, né? Sobre esse seu namoro com a Il. Então, por que esse namoro ficou tão, assim, escondido? Então, veja, existe esse lado e existe o lado de pessoas que ficam indignadas. Como que eu estou contando essa história? Por que eu fico quieta? Porque essa história tem que ser inserida na biografia do ídolo. Porque tem pessoas que contam, inventam esse... Como é uma lacuna, é um espaço vazio. E eu tinha que preencher porque ele é meu espaço. Então, eu acho legal que você me dê essa oportunidade de me colocar dessa forma. Eu estou preenchendo, eu não estou invadindo. Eu estou preenchendo o espaço que me pertence. Porque 30 anos depois, justamente por ser uma lacuna vazia, eu me peguei um dia em rede social vendo uma foto de uma outra mulher que apareceu com ele na época do Ayrton e usando o meu nome de maneira pejorativa, como se eu fosse, entendeu, uma tola de estar com ele porque ele estava na gandaia. Querendo, me desmerecendo, né? E eu fui lá e comentei. Eu falei, gente, vocês não podem falar isso. Porque eu achei que fosse página séria. Porque o nome da página é em nome do Ayrton. Bom, não sabia que tinha essa campanha. Existe uma campanha, um marketing de pessoas que estão escondidas por trás do nome do Ayrton. Que querem estimular as histórias para benefício próprio. Ok. Aí eu comecei a argumentar. Falei, gente, vocês não podem falar isso. Isso não é verdade. Isso aí faz da página de vocês tirar credibilidade. Aí eu comecei a ter ataques de baixo calão. Mas assim, não sei nem se dizer se é bullying. Foi uma agressão ao verbal por eu ter comentado ali. Eu falei, gente, eu posso comentar. Isso aqui é uma página pública. Eu posso comentar. Assim como vocês acham que vocês podem falar o que vocês bem entendem, obviamente que eu tenho o direito de me defender. Como assim? E começou muito ataque. E nesse ataque acabou vindo assunto da minha vida pessoal. E eu não sabia o que era aquilo. Daí os fãs que viram aquele bate-boca, vieram por outros meios e perguntaram. Falaram, olha Adriane, isso aí é hater. Isso aí não dá bola. Não sei o que. A gente paga. Não sei o que. Eu comecei a me apropriar de como é que funciona esse marketing que não é bacana em rede social. Aí eu chamei uma amiga, não sei se a Ana conhece, uma advogada que é de direito de imagem, essas coisas. E amiga nossa, eu falei, olha, tem isso aqui, material que eu fui pintando, tudo que aconteceu. Mandei para a advogada, eu falei assim, nossa, você tem muito material para abrir uma ação, que você pode dar queixa na polícia. Eu falei, ah, meu Deus, a gente já tem tanto problema na vida, eu falei, para criar, mas até, tanto, a vida já, a gente não precisa atrás do problema, ele cai no colo, eu falei, ai caramba, mas eu tenho que ficar, como é que pode isso, né, não pode. Aí apareceu do nada o rapaz do SBT, Adriane, olha, quanto que ele queria fazer entrevista comigo. E aí eu falei, você chegou na hora certa, não é que eu topo, é que eu quero dar essa entrevista. Eu falei, bom, vou arriscar, porque eu não sabia qual ia ser a reação das pessoas, de saber da minha história, me expor. Eu tenho uma vida muito reclusa, muito tranquila com a minha família, né. Eu não nasci, eu não quero aparecer em revista, eu não quero, né, ser, não tenho ambição de projeção. E foi isso, eu fiz a entrevista da Eliana, foi maravilhoso o resultado, fizeram com o maior carinho, o maior respeito, aquele programa, assim como eu estou sendo recebida aqui por você. E a repercussão foi muito gostosa, porque de repente eu não estava me sentindo sozinha nessa história. Porque eu fiquei muito sozinha nessa história, todos esses anos, né. Então, e ele está o tempo todo na mídia, quando vinha aqueles especiais de não sei quantos anos, sempre acabam mostrando, me mostrando, como o lado secreto, o lado misterioso dele. O fato é que eu tinha 15 anos, era uma menina de uma família conservadora, né. E meu pai não, eu estava no, o primeiro ano de namoro eu estava terminando o ginásio. Eu era uma menina, então meu pai fez muito bem, foi uma condição para que a gente pudesse namorar. Era, né, porque a vida dele como ídolo não era a minha vida, não tinha nada que ver com a vida que eu estava levando. E o Ayrton mesmo fazia essa diferença, eu acho que você que leu o livro, você viu, ele já se colocou assim em Angra, antes da gente se beijar, antes da gente, dele dar o passo, né, para criar o vínculo entre a gente, ele me alertou, ele falou, olha Adriana, eu tenho duas vidas, eu tenho a vida do Ayrton e eu tenho a vida do Beco. A vida do Ayrton e a gente me alertou. E eu fazia parte da vida do Beco. Era essa, era essa a parte dele que me queria, que queria, que se sentia bem na minha casa, entendeu? Não era o Ayrton Senna, não era o glamour, não era a notoriedade, né. Tem também, você viu, tem testemunho dos meus primos, que eram pequenos na época, 10 anos, dormiam no mesmo quarto que ele. Claro que não era ideal, claro que ele não estava acostumado com aquilo, como ele é por ser homem, mas ele respeitou, porque ele deve ter visto aquilo dentro da casa dele, né. Ele gostaria que fosse um pouco diferente, sim, mas, né, ele se adaptou. Ele aceitou a condição, né. Ele aceitou isso. Ele aceitou a condição que o teu pai colocou, né, de preservar o relacionamento de vocês, né. Preservar a mídia, preservar a sociedade. E agora então, Ana, já que você entrou aqui na conversa. É, essa quietinha ali não pode não. E que você falasse pra gente, como é que vocês duas se conheceram, autora e coautora, né, como é que foi que vocês se entrosaram pra realizar esse livro, esse trabalho de 600 páginas. Então, quando a gente, quando eu voltei pro Brasil, em 96, o meu marido acabou conhecendo o cunhado da Adriane e fizeram alguns trabalhos juntos. Então, nesse momento, foi que eu tive, eu tive contato com a Adriane. Mas, na verdade, embora a Adriane não soubesse, eu já sabia quem era a Adriane e a mim. Porque eu tinha visto aquela entrevista e uma foto que o Reginaldo Leme fez dela com o Ayrton. E aonde, inclusive, se diz, sabemos quem é a minha garota do Ayrton Senna. É, essa foto que a gente te deu do recorte de Jornal. Ah, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, eu conheci a Adriane nesse momento, mas já sabendo, embora ela não soubesse que eu sabia, já sabendo que ela tinha sido namorada do Ayrton, né. E, desde esse momento, eu fiquei assim, como jornalista, aquela coisa de... Não apresenta a curiosidade, né. Não é. A gente precisa convencer essa garota a apontar a história dela. Então, alguns anos depois, a Adriane, como eu estava falando ainda há pouco, teve o desejo de trazer essa história a conhecimento do público. E foi assim que a gente acabou juntas escrevendo o livro. Eu me coloquei à disposição de ajudá-la, né. A princípio, a Ana, a gente começou a escrever como um diário meu. Porque eu tinha acabado de me separar. E, em seguida, apareceu aquela história do filme do Senna, que apareceu no cinema do mundo inteiro e tal. E pediram para eu ver a cena, para eu liberar uma cena caseira que o Léo tinha feito em mão dele, que é dentro do barco do meu pai, com a minha família. A dona Neide, que me ligou, me pediu. Eu falei, é, vamos dar uma olhada, que cena é essa? E quando me levaram a essa cena, né, o pessoal da Paramount me levou àquela cena para eu assistir, aquilo me deu, foi uma, toda, derrubou todos os portões que eu criei de aço, assim, para vedar essa história da minha vida, da minha mente, do meu coração. Derrubou num golpe só, né. Aquilo mexeu comigo, porque foi uma cena de muito carinho, que mostra, né, o amor que ele tinha entre a gente. Aí a gente foi na Premiere, foram me convidando na Premiere e pronto. Chegou na Premiere, quem estava na Premiere? Vocês encontraram a Ana? Na Premiere. Aí eu olhei e falei, sim, a gente sabia. Eu imaginava que a Adriane fosse estar lá, mas ela não tinha ideia de que eu estaria ali. Aí eu falei, Ana, isso aí só pode ser um sinal. A gente está há tempos, eu acho que agora é a hora, né, de acabar de me separar, eu não ia me sentir, sei lá, constrangida de alguma forma, mas como um diário meu. A Ana, eu acho que ela queria, de qualquer forma, registrar, eu acho que ela não estava preocupada se vai publicar ou não, mas ela queria, e ela via o meu sofrimento dessa história. Olha, como jornalista, eu imagino a emoção da Ana ao remexer, né, aquelas fotos, aqueles bilhetinhos, que pra você tem um tipo de importância, mas pra nós que somos jornalistas, é assim, fantástico. E eu peguei, eu entreguei tudo na mão da Ana, porque pra mim era difícil mexer, entendeu? Inclusive tem uma agenda aí que a gente pode mostrar? Pode mostrar? Deixa a Ana mostrar, Ana, que você sabe dela. Então, olha, essa agenda. Essa agenda, a Adriane registrou em 1987, né, então foi muito importante pra gente fazer o livro, porque aqui, olha, tem todas as informações dia a dia, os sentimentos dela, situações que estavam acontecendo, e serviu pra gente poder montar o livro, né? Que não ficou só nas lembranças dela, você tem documentado aí o que ela sentia na época, o que ela tava passando. É, porque essa é uma agenda, mas tem outras agendas. Olha, a Adriane chegou em casa, vou contar. Olha, deixa eu estar mostrando. Olha, esse botãozinho, tem até uma foto dessa agenda aqui no livro, porque tem aqui os... os botão, né, que chama botão, do capacete dele, que ele andava sempre com um monte desses aqui no bolso, ia distribuindo pra garçom, ia distribuindo pra... Era pra agradar as pessoas, porque a gente já tava numa época, em 87, a gente saía, a gente já não conseguia mais pagar, ele não conseguia pagar a conta do restaurante, porque ninguém queria cobrar a conta do restaurante. O assédio era... É, o assédio. Não, não é o assédio, os donos queriam que ele fosse... É uma maneira de ver se ele vai sempre lá, né? Porque era um chamariz enorme. Então ele vivia com esses capacetinhos assim, pra, tipo, agradecer, pra ser gentil, retribuir a gentileza. Então eu guardei dois dos que ele tinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, que é pô, né? E esse aqui, só um minuto, eu já te dou. E esse aqui, que tá o I Love You, veio junto com uma carta que ele me mandou nesse ano. Olha, gente, olha, é emocionante, viu? Saber que isso veio da mão dele, né? É, muito legal. E qual foi a... E a Adriane, só pra explicar pro público entender a quantidade de material que a gente pesquisou pra esse livro. A Adriane chegou em casa com uma mala. E ela ainda me disse, não, aqui eu só tenho o material que estava em casa. Eu preciso ainda. Meu Deus, esse material... Com a minha família, não. Eu fui atrás de toda a minha família, porque todo mundo era fã dele, né? Eu fui recolher foto, eu juntei material da família inteira, porque a gente não tinha celular. E quem tinha uma máquina fotográfica, tirava uma foto, duas, três da situação. Tirava, queimava o filtro. Então, assim, eu peguei duas fotos aqui, três ali. Todo mundo me cedeu, estão comigo, estão sob a minha responsabilidade. E muitas revistas. Agora, uma coisa interessante, Mirna. As revistas do final do namoro, eu não achei uma. Eu saí na revista Veja, eu saí na revista Manchete, eu saí na... Eu saí tudo quanto capa quando eu fui receber o prêmio. Eu não achei uma, porque todo mundo jogou fora. Todo mundo ficou bravo, todo mundo se distraiu daquilo. De raiva. Então, ninguém da sua família guardou? Ninguém guardou. Foi muito... Você vai me perguntar mais pra frente, mas o rompimento foi um susto que ninguém esperava. E, Ana, então qual foi a principal dificuldade aí na elaboração do livro? Foi essa quantidade enorme de material? Foi. Essa quantidade enorme foi bem complicado, porque a gente tinha que primeiramente colocar em ordem cronológica, né? E depois a gente tinha que fazer uma seleção, porque ali tinham coisas que até acabavam se duplicando, ou tinha informação que estava incompleta, porque como a Adriane fazia anotações na agenda dela, era uma coisa assim, pra ela saber aquela informação. E aí a gente tinha que buscar, e a própria Adriane lembrar, tentar puxar pela memória, o que significava aquele apontamento. Então, essa parte inicial foi bem difícil. Foi um trabalho muito, muito minucioso, braçal, e que foi feito com muito carinho, que foi a digitalização de todo esse material, colocado todo em ordem cronológica, feito pela Ana. E tem muitas fotos aí no livro, né? Mas as imagens... Quem tiver a oportunidade de comprar o livro e ler o livro, vai se deliciar com certeza. Inclusive, nós temos algumas fotos que são, assim, inéditas, né, Adriane? E que nós vamos mostrar agora, e a Adriane vai comentar. Vai lá. Então, esse cartãozinho é de 86, né, Ana? Porque eu não estou enxergando também de hoje a imagem, mas é um dos muitos que eu recebi junto com o Flores. Ele era muito romântico, e ele era muito atencioso, e ele nunca... Sempre que ele ia embora, ele já deixava já o bilhetinho, a flor já compradinha, e eu recebi. Ele sempre fazia de um jeito, ele não chegava com as flores na mão. Ele sempre queria fazer o fator surpresa, então era uma delícia. Essa viagem foi em 87, quando ele corria na Lotus Camel. E foi a primeira vez que eu viajei para encontrar com ele, nas corridas, assisti corridas. Quem é essa, né? Com a minha irmã, eu e minha irmã, nós estávamos no primeiro avião dele, que ele já tinha já o avião próprio. Essa foto é em 87, que eu viajei com a minha mãe, minha irmã, que está na foto. E foi a época que o Jacoto também, aquele mesmo amigo que nos conhecemos em Angra naquele ano, ele estava sempre com a gente, e ele estava passando o ano sabático aí, e ele estava acompanhando ele na Europa, pela Europa. Ah, esse é o crachá, para entrar. Credencial. Credencial, obrigada. Para poder andar ali pelos paradoxes. Esse é da França, a Franca Rocham. E você chegou a acompanhar ele em várias corridas? Eu fui em três. Ah, três, tá. Fui em três, porque eu só assistia quando eu ia para a Europa. Aqui no Brasil, eu não assistia por causa daquele burburinho para eu não me expor. Aí. Essa foto, e nós dois juntos, meu tio fazendo chifrinho, porque assim, todo mundo sempre, o Elton gostava de fazer chifrinho nos outros, e os outros faziam chifrinho na hora da foto. Então, sempre tinha essa coisa do chifrinho. Essa foto é em Porto Feliz, na propriedade da minha família, em Porto Feliz. E foi numa festa que nós fizemos na fazenda, festa junina. Então, eu estou vestida, trajada típica de... Caipira. E ele com uma camisa, a xadrez, que era minha. A gente usava a camisa largona, né? Porque essa camisa que ele está era minha, a xadrez. Eu catei lá para ele ficar... A caráter. A caráter. Essa é a foto do barco, que era do meu pai. Ele está ali penduradinho. Não sei, tem que abrir muito essa foto para conseguir ver. Ele estava com a paralisia ainda no rosto. Essa foto, comecinho de 85, foi tirada no Guarujá. Logo que vocês começaram a namorar. Foi logo no começo do namoro. Ele ainda tinha muita sequela, ainda não tinha se recuperado da paralisia. Aí ele andando de jet ski, que é no lago. No lago da mesma propriedade aqui em Porto Feliz. Nossa. Meu pai foi das primeiras pessoas que trouxeram o jet ski para o Brasil. Esse pôr do sol lindo. O pôr do sol foi quando eu já tinha pegado a mania do... a moda do aviãozinho de aeromodelo, que começou com o meu cunhado. Eu tenho outra foto aí. Sou eu e ele aí no pôr do sol atrás, né? Aí, olha essa foto. Essa foto com o aviãozinho. Então, ele e meu cunhado, que está na foto, é que começaram com a brincadeira. Meu cunhado começou a levar um que era com cabo, assim, que ficava dando volta. Daí eu consegui trazer da Inglaterra onde eu... de controle remoto. Daí meu cunhado foi descobrir aqui, para não ficar para trás, a que que fizesse. Aí, cada vez chegava um kit diferente ali para mexer para brincar com aqui, um rotorzinho. E embaixo... o carro no fundo era do Ayrton, que ele também já tinha trocado o XR3 por esse peru, ó, para carregar os aviãozinhos. E embaixo do carro tem um aviãozinho azul, que foi o aviãozinho que ele deu para o meu pai, que está na fazenda até hoje. Ele ficou fissurado com essa coisa do aeromodelo. Então, foi uma loucura. Aí, virou... e sempre tinha que ter uma novidade na vez seguinte que iam se encontrar. Essa foto é uma foto que, na verdade, quem tirou foi um tio meu que acompanhava. Eu não ia nos GPs do Rio de Janeiro, mas eu dava credencial para as arquibancadas, ou para o paddock, de acordo com o que ele conseguisse, para a minha família, para os meus tios, para meus primos maiores e tal. Ele era muito legal, muito gentil com a gente. Essa foi em um GP no Brasil, então? Foi em um GP no Brasil. Foi o meu tio quem tirou. É, esse recorte de jornal é muito interessante. Que agora também... era a única... não é prova, o único vestígio que eu tenho acesso, né, de um presente que o Ayrton me deu. Eu tive esse privilégio de ter sido a única pessoa para quem ele dedicou vitórias importantes para ele, juntamente à família dele, né? E essa foi sobre a vitória de Portugal, que eu não achei nenhuma imagem que comprove o que eu estou falando. Essa entrevista houve, foi vinculada na televisão pela emissora, né, que tinha o direito de passar a Fórmula 1, né? Que foi dada... quem fez a entrevista foi o Reginaldo Leme. Então, só tinha esse recorte como prova, porque colocaram lá, agora sabemos quem é a garota, descobrimos quem é a garota, porque ele fala sobre a garota logo em seguida dessa vitória de Portugal de 85. Foi a primeira vitória dele na Fórmula 1. E ele dedicou para você? Juntamente à família dele. Não vou falar, foi para mim, junto com a família dele, que eu fui lembrada num momento de vitória, de realização, tal. Então, isso para mim não tem um... é um privilégio muito grande, né? E está aí comprovado. E no livro, quem comprovou isso aí, porque foi quem fez essa entrevista, foi o Reginaldo Leme. E ele conta tudo que aconteceu naquele... no momento, e o que aconteceu pós ali, que todo mundo queria saber quem que era, e eu aí estou mantendo o segredo. Não, um dia ele fala, parece assim, quem é? Um dia vocês vão saber quem é. E Adriane, em 2019, no final de 2019, que foi o lançamento do livro Minha Garota, depois desse lançamento, houve aí uma questão sobre a autoria, né? E eu queria que você explicasse o que está acontecendo. Quando teve todo esse perrengue em rede social, né? Eu fui fazer a entrevista da Eliana e vi aquela... eu falei, Eliana, vamos terminar o livro? Resolvi que agora a gente vai... porque ela viajou, ela teve assuntos dela pessoais com a família. Então, a gente não tinha pressa mesmo para fazer, porque é um projeto que não tinha data para acontecer. E a Eliana não estava podendo. E eu sozinha não tinha a audácia de querer ter que escrever sozinha. Então, resolvemos por bem contratar uma pessoa para me ajudar, uma profissional. Eu... nós encontramos... me foi indicada essa jornalista, que já tinha participado de uma outra... uma outra biografia. Acertamos tudo. Maravilha. Quando nós começamos o projeto, a... a... o... não... não tava... ela não tava entendendo qual era a maneira que eu queria que o livro estivesse, porque eu e a Ana juntas já tínhamos o DNA, já tinha formatado como é que eu ia contar o livro. Então, eu tive uma série de problemas, né, que eu percebia que ela não conseguia entender. Como é que... qual era o formato? Ela mexeu... era para ela completar o livro e dar uma... bom, ela completar e editar e fazer a revisão, era um trabalho complexo, mas tinha que completar, terminar o livro. Enfim, tivemos vários... ah... problemas logo no começo do... do trabalho proposto, né, e nós rescindimos o contrato, porque senão eu vi que ali eu ia ficar batendo boca, eu ia ficar... eu falei, bom, se for pra eu ter que ensinar ela como é que ela é pra fazer o trabalho dela, eu acho melhor eu fazer, né, porque eu percebi que não... ela... ela não estava me trazendo solução que eu queria para o que já estava formado. E no que eu lancei o livro, pra mim, a surpresa, ela conseguiu alguma voz, justamente com esse contrato assinado, né, mas agora nós estamos resolvendo essa situação todinha na justiça e ela vai responder pelos atitudes que ela fez, né. Quando foi incendido na época, eu fui até... eu falei, tem que ser com a Ana, porque... eu não sei porquê, tanto eu quanto a Ana, a gente tinha... é uma... é uma coisa... Uma sintonia. Eu acho que a Ana... eu acho que a Ana também teve algumas coincidências, alguns fatos, assim, que ela percebeu que tinha que estar ela nesse projeto, a gente não sabe porquê, né, talvez a gente agora saiba pelo resultado, que eu acho que ficou bacana, um livro gostoso de ler, ficou... enfim... É, a gente fez um de um formato diferente também, né, porque é um relato. É, né, na mão... E tem, gente, tem uns bilhetinhos maravilhosos que... É, vale a pena. Porque tá ótimo. São 600 páginas, temos inúmeras histórias pra contar, que hoje não vai dar tempo. Então, e graças a Deus a Ana pôde voltar pro projeto. Então ela fez um levantamento, um laudo, olha que maravilha. Ela pegou o trabalho que tinha passado na mão de outra pessoa, que já tinha um material grande nosso, que não tínhamos feito nós duas, pegou isso na mão, fez um laudo e a gente teve que recomeçar praticamente do zero o livro. E ficou... e foi ficando gostoso. E foi uma... e sempre é muito bom trabalhar com a Ana. A Ana, eu acho que ela também vai começar a trabalhar com isso, né, Ana? De ajudar a biografia das outras pessoas, tipo, né? É. Vai, ela também abriu. Vai dando spoiler. É, ela tá abrindo essa parte na vida. Eu acho que é importante, porque a Ana, ela trata o biografado. Ela já é uma pessoa elegante e generosa dela, isso é dela, né? E ela aplicando isso com a parte técnica, com o conhecimento técnico que ela tem... E a gente, como soltense, tem muito orgulho, viu, Adriana? É, vocês têm uma pérola aqui, viu? Uma pérola, olha, que fique registrado, porque... O livro tem o toque do carinho, o respeito pelo material, pela história do outro, que me comove. Adriane, você fala aí que seus pais queriam proteger você, principalmente no começo, né? Mas a gente sabe que o namoro, um namoro de quatro anos só vai esquentando, né? É, a gente dizia aquela história do fogo ladeira acima, do fogo ladeira abaixo, né? Como é que vocês driblavam aí a marcação cerrada dos seus pais aí nesses anos de namoro? Nossa, era uma odisseia, era uma odisseia. A gente fazia... Olha, a gente sempre estava encostado um no outro, mesmo porque assim, meu pai não queria nenhuma... Era, como a gente diz, eu conto no livro, começou e meu pai aceitou não namoro, aceitou uma paquera. Não queria intimidade na frente dele. Assim como nenhuma irmã minha ficava pendurada em namorada nenhum dentro de casa. Então assim, só que a gente, eu sentia muita saudade, né? E ele não estava sempre por aqui, né? Quando estava... E quando estava, ele estava bastante, né? Então, mas a gente fazia assim, a gente sempre... Ah, estava no sofá, jogava uma almofada na mão e ficava fazendo carinho na mão do outro. Dava umas escapadas. Dava umas escapadas, escapadas, pois é, mas a minha mãe ficava buzinando, a gente dava escapada, tinha que ser uma escapada rápida. Gente, as mães eram terríveis antigamente. Nossa, nossa. E nós que somos de uma geração aí, para mais de 50, vivemos uma situação... A gente saía de perto, ligava a sirene. Minha mãe era a sirene. Então assim, era engraçado porque... Era um controle total, né? Era um controle total, mas a gente... Mas é gostoso que os dois faziam força para tentar conseguir esse momento. Ele ia te buscar na escola, né? Ele ia te buscar na escola... Em 86, só em 85, realmente nós fomos... Ele levou a sério a história da Paquera, porque... Em 85, eu acho que ele estava esperando eu terminar de crescer um pouquinho. E eu realmente falava, caramba! Ele chegava aqui, eu estava sedenta, né? Assim, para ter algum momento com ele, sozinho. Bom, o local que lhe dará o cinema. A gente assistia, ia nas matinezas, a gente tinha o pior filme do mundo. A gente não estava nem preocupada. Não, a gente tinha duas horas de sossego para namorar. Dentro dos limites de um cinema, né? E era muito gostoso. Nós tínhamos muito carinho. A gente era um gostar carinhoso, sabe? Era carinhoso. Era uma coisa de alimentar... E ciumento ele era? Curiosidade de fã, hein? Olha, ele foi ficar ciumento no fim. Porque no começo eu estava trancadinha dentro de casa. Eu não podia nem sair com ele, sabe? Eu estava ali trancadinha. Quando ele ia me buscar na escola, foi quando eu entrei no Mackenzie. Já era em 86, no segundo ano de namoro. Que ele burlava, porque minha mãe não podia fazer nada. Mas também ele ia lá me pegar para almoçar comigo. Porque ele morava na Zona Norte e o Higienópolis é meio do caminho ali, o Mackenzie. Então ele vinha para almoçar comigo, porque eu tinha uma hora de almoço. A gente comia alguma coisa rapidinha ali em volta. Mas não era para a gente namorar como a gente namora no cinema, né? Era um namoro da gente que está junto. Um momento junto para a gente bater papo. É, e dar um beijinho e matar a saudade. Então assim, era muito curtido. Era muito curtido. Mas Adriane, o tempo foi passando e a coisa foi esquentando. E vocês tiveram a sua primeira relação sexual. Isso. E houve aí um impasse. Conta para a gente. Dá para contar aqui? Dá, dá para contar. Já tenho, já... Meus filhos são grandes, maduros, já sabem, né? Meu pai descobriu quando eu dei a entrevista na Eliana, porque ele não sabia, coitadinho. Ficou chocada. Acho que não, acho que não, porque já é ridículo, né? Eu já tenho filho criado, sou adulta, né? Não tenho que ter milimbre nesse assunto. Eu acho que é um assunto que nos dias de hoje é um excelente exemplo, né? Para que essas gerações saibam que existe uma outra maneira de se educar, uma outra maneira de conduta e que os homens não são contra, não, né? Mas, na época, o machismo era muito mais... Mais forte, né? Mais forte. Eu não era muito machista, mas no meu caso, como eu era criada, tinha uma criação machista, e ele achava bom, ele gostava disso, eu acho que ele depositou em mim expectativas e é aquela coisa assim, você sabe que a expectativa é a mãe de uma coisa não muito boa, né? E eu acho que ele nunca tinha tido, nunca tinha estado com uma garota virgem, né? Então, assim, ele foi cuidadoso, a gente foi esquentando, a chapa foi esquentando, né? E quando eu fiz 18 anos, não tinha mais porquê, né? Eu acho que ele foi bastante responsável nesse quesito também, eu acho que ele estava cansado de ter a parte de afeição, de amor e de carinho e a parte, né? Chega uma hora que o homem também quer unir esses mundos aí. E eu já tinha idade para isso, para decidir. Claro que meus pais não souberam, mas o fato é que o problema aqui foi estranho para mim, que eu não esperava e que eu não me preocupei com isso no momento, porque para mim aquilo não dizia nada e eu não tinha preocupação de provar coisa nenhuma, né? Que na primeira relação eu não sangrei, né? Não teve aquela coisa que a gente vê nos filmes, né? Que você tem que sangrar, na cama da rainha e da princesa, para provar, senão todas as pessoas estavam esperando ver o sanguinho para provar que, né? Que era virgem. É, então assim, ele tinha essa imagem na cabeça e eu não sangrei e não me pergunte porquê. Porque eu sequer ia no ginecologista. Minha mãe não ia e eu não tinha visto motivo para ir. Eu só fui ir no ginecologista escondido da minha mãe, que nada sabia, depois. Sozinha com a minha prima, apavorada. Mas enfim, e isso foi uma coisa que deixou ele, causou uma estranheza nele. Que aquilo era a prova cabal, né? Só que na verdade eu não tinha que provar nada, porque não tinha, né? Você tem que provar quando você tem algum... Se sente culpado de alguma coisa. Alguma coisa, então para mim aquilo eu não entendi. Eu na verdade imaginei que o que pareceu para mim com a reação dele... Ele ficou diferente? No dia seguinte. É, no dia seguinte que eu achei, se eu recebia a florzinha toda hora só de dar a mão, eu achei que quando a gente tivesse consumado, ia vir um caminhão de flores. Não veio. Então assim, eu fiquei assim, ué, mas que esquisito um telefonema, porque a gente não tinha celular, tinha torpedo. Eu falei, ué, né? Que silêncio. O que que tá rolando, né? Aí eu falei, gente, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não soube fazer direito a parada, né? Será que eu não... Será que ele percebeu a minha inexperiência? Eu não entendi aquilo. Eu só fui entender aquilo uma semana depois, que a gente foi para a fazenda, e ele com aquela atitude fria comigo, que eu não tava entendendo nada, me sentindo péssima, né? Porque eu achei que eu não tivesse feito a coisa direito. Eu imagino. Né? Será que eu não sou boa o suficiente nessa coisa nova aí? Eu não tinha referência, né? Aí que ele deu a entender. Ele fez um comentário sugerindo, né? De que é, porque dizem que quando a pessoa, tal, a primeira vez sangra, quando... Aí caiu a sua ficha. Aí caiu a minha ficha. Só que aquilo foi de uma ofensa tão grande pra mim, porque aí que eu parei pra pensar que eu não tinha sangrado. Foi uma situação que, pra mim, era surreal. Mas vocês se acertaram depois, né, Adriana? Me acertou. Olha, a gente se acertou depois que eu tive que dar uns tapas na mesa, porque aquilo me ofendia demais. Né? Então, teve a primeira vez que, graças a Deus, eu tinha lá, solta lá uma revista que falava sobre isso, sobre os verdades e mitos sobre a virgindade, né? E tal, e falava, sorte, eu tinha aquilo ali na minha mão, na fazenda. Aí eu peguei e joguei no colo dele, assim, com hostil, de maneira bastante hostil. Eu falei assim, antes de você pensar qualquer coisa de uma pessoa, você se informe. Aquilo pra mim, né? Então, antes ele tava ofendido, não sei com o quê. Mas aí ele realmente me deu uma ofendida, ele me ofendeu de maneira real. E ele percebeu isso. E ele tentou quebrar o gelo depois. Foi levar gente pra viajar e meus pais passaram os dias lá no Pará, enfim. Ele quebrou o gelo, mas ele ficou com essa insegurança. Ele ficou com essa coisa que parece que eu tô escondendo alguma coisa. E o que piorou, minha, né? É o seguinte. Como meus pais não sabiam, não podiam saber, não sabiam, eu tinha que mentir pros meus pais. Então, assim, foi um... Eu acho que eu entrei num conflito meu, porque eu tive que encarar sozinha tudo aquilo. E ele entrou num conflito de como é que aquela menininha, que agora tem total liberdade, mente pros pais na minha frente, muito convincentemente... Será que ela tá mentindo pra mim? Será que ela tá mentindo pra mim? Então, assim, veja, veja... A situação é que vocês dois ficaram, né? E eu, principalmente, porque eu tava tendo que mentir pros meus pais. Eu não queria mentir pros meus pais. Era muito fácil pra ele me questionar, me julgar, né? Então, até que eu cheguei um dia e falei, falei, olha, acho que melhor a gente não tá mais junto. Porque se você não acredita em mim, eu não sei o que você tá fazendo comigo. Em setembro, eu pedi um tempo pra ele. Porque eu tava acabando o colegial já e eu não sabia o que ia ser da minha vida no ano seguinte. Ou eu ia entrar numa faculdade, ou com o que eu ia sonhar, né? Falava-se em casamento, ele não falava em data, ele dizia que não queria ficar noivo porque já tinha sido casado, que ia ser ridículo. E que a gente ia casar antes do que eu imaginava. Mas deixava você assim... É, porque eu tinha que levar, porque eu tinha que preparar, eu queria casar na igreja, eu queria casar, ter festa, minha família, entendeu? Então, não era uma escolha pessoal só dele, ele tinha que falar comigo. Eu sabia da minha responsabilidade em relação ao emocional dele aquele ano. Porque era o ano que ele tinha que ser campeão, ele não tinha por que não ser campeão aquele ano. Ele tinha que ser. Era a primeira grande oportunidade dele de provar pra que veio. Antes, né? Porque o carro disso, o câmbio, ah, porque o carro não acerta, porque é uma escuderia de ponta, mas não é a melhor escuderia naquela época. Não era a melhor do campeonato, ele estava na melhor. Porque ali parece que aquele ano foi, pelas estimativas, pesquisas de velocidade do carro que atingia, os recordes que batiam, o número de pontos de uma equipe só, que era a Helio Prost, né? Foi, acho que parece que foram os carros, os melhores carros da história da Fórmula 1. Foi de 1988, ele tinha esse carro na mão dele. Então, né? E aí ele tinha conseguido chegar na liderança do campeonato. Porque ele tinha tido uns probleminhas, no começo ele estava muito tenso naquele ano também, não é só um probleminha nessa. Ele estava muito, assim, se agarrando em todas as possibilidades, não ia deixar escapar aquela chance, sabe? Não ia deixar ninguém atrapalhar aquilo. Só que chegou um momento que ele estava na liderança e essa história tinha me magoado, sabe? Eu queria, eu falei, ele ia passar uns 15 dias fora e eu falei, eu pedi um tempo pra ele, um tempo de silêncio pra mim. Que também eu não sei o que ele achou que é, o que eu queria com aquele tempo de silêncio, porque ele tomou um susto muito grande, cancelou o treino e veio me ver, né? Mas você participou da festa oficial do campeonato, né? Porque não acabou ali, não acabou ali o namoro. Eu acho que o namoro, eu acho que ele esfriou de vez comigo e ele não aceitou, ele não aceitou, ele não me perdoou. Não foi por causa daquele episódio que me magoou, né? Não foi nada daquilo. Foi eu ter pedido tempo pra ele num momento que eu não podia fazer isso, que podia abalar a carreira dele. Então, e isso mostra um pouquinho da personalidade dele. A prioridade dele não seria, eu não seria a prioridade dele. Eu casada com ele? Não, não seria a carreira dele. É a carreira dele. E talvez ali ele também percebeu que ele não poderia se prender e formar uma família querendo ter o desempenho que ele pretendia ter na Fórmula 1. Porque ele percebeu a dependência emocional. Entende? Eu acho que ali ele falou, não, agora não era de eu casar. Não cabe na chateada. Só que ele, então, eu acho que dali pra frente, primeiro que ele ficou com, ele ficou muito chateado comigo, decepcionado, porque eu fiz aquilo naquele momento, só que aquilo não tava, não tinha nada, não era sobre ele, era sobre mim. E ele não perdoou, não aceitou. Então, eu acho que quando nós desmanchamos, ele me pediu tempo. Foi uma revanche que ele veio fazer. E, Adriane, você, olhando hoje pra trás, você acha que se ele não tivesse falecido naquele primeiro de maio de 94, vocês teriam, em algum momento, retomado esse romance? Uma coisa que eu tenho certeza, certeza, é que a nossa história não tinha chegado ao fim. Qual seria o desenrolar dessa história? Eu não sei. Mas, por algum motivo, eu estava preso a ele e ele estava preso a mim. Tanto que, mesmo a partida dele precoce, ele deixou esse sinal, de alguma forma, ele deixou esse sinal pra mim, através do pai dele. Que sinal? Você leu o livro, eu vou contar aqui agora. Não é, ele falou de mim pro pai dele, na última ligação, no dia anterior da morte dele. Ele estava muito contrariado da vida pessoal dele, por motivos que está escrito no meu livro, que motivos que está escrito no livro da Neto Rodrigues, né? E que meu pai teve acesso ao que estava acontecendo no dia da morte do Ayrton. Porque meu pai esteve com o pai, foi socorrer o seu Milton. Porque eles mantiveram a amizade. E foi aí que foi trazido pra mim, meu pai e o meu cunhado Eduardo, esse mesmo aí que começou a voar com o aviãozinho. Foram eles que me trouxeram, no dia da morte dele, esse presente de que eu fui lembrada até o último momento dele, na vida dele. Então, dizer, adivinhar o que poderia ter acontecido, eu não tenho como. Mas que a história não tinha terminado ali, não tinha sido terminada, ele foi. Sem essa história ter sido terminada, ele foi. Tem um detalhe, né, Adriane, se você me permite, que é, ele disse pra Adriane algo que realmente aconteceu. Ele dizia, se eu não me casar com você, eu não me caso com mais ninguém. E, de fato, ele nunca mais se casou, né? Então, acho que isso também é algo importante e é ele dizendo, né? Então, responde a tua pergunta na voz dele, né? Ele falou algumas vezes durante o namoro isso pra mim, né? A gente tem muitas outras histórias, demos uns spoilerzinhos aqui, aguçamos a curiosidade de vocês, um estilo muito gostoso de ler. Então, quem quer adquirir o livro Minha Garota, Adriane, como é que pode fazer? Olha, eu tenho nas redes sociais, nós temos as postagens onde tem o QR Code, que já dá diretamente o link, através do QR Code já te leva o link, é onde tem todas as plataformas de venda disponíveis no meu livro. Quem quiser fazer pesquisa, pode pesquisar no Submarino, acho que Magazine Luiza, lojas americanas, Amazon, e se eu não escrevo. Então, por isso que eu peço, por favor, eu me dou lá o clique, Adriane e a mim, oficial, lá tem o meu QR Code, lá na biografia das minhas páginas, tem o link também em azul, que você, na biografia, você acessa ali, já te direciona. Mas vocês colocam a Adriane e a mim, já tem a minha foto da capa do livro, que é a fotinho que nos identifica. E eu queria, posso, Ana, eu quero fazer uma parte só porque eu sei que vai ser, essa entrevista é para homenagear o aniversário do Senna, né? Isso. Então, eu queria dar uma palavrinha para os fãs. Eu quero agradecer demais aos fãs, às pessoas que já me seguem em páginas sociais, que interagem comigo, que me dão feedbacks da história, de ler o livro, né? Que leem e me... Eu fico tão feliz de ter passado, de saber que a gente conseguiu passar as emoções que eu vivi, que eu queria realmente que as pessoas vivessem comigo, sem máscara, sem demagogia, né? Eu acho que é por isso que caso um... Você leu, você também pode dizer isso. Eu acho, espero, você também fique à vontade. E todinho. E tem muita gente que diz que já leu duas, três vezes, porque eu fiz questão de não dar o peixe pronto para as pessoas, de dizer, de dar conclusões, né? Eu conto os fatos, como foram, como eu me sentia naquele momento, né? E para que cada um chegue à sua conclusão. Então, eu quero agradecer demais, porque tem me comovido, né? E obrigado por esse carinho. E vamos sentir saudade do Ayrton mais uma vez esse ano, né? Juntos. Sempre, né? Sempre, porque ele marcou a nossa história, a história do Brasil, e a nossa história como fãs que somos todos, né? Adriane, eu queria agradecer a sua presença aqui no Lado a Lado, nesse momento em que a Ayrton estaria aí fazendo aniversário, né? E a gente poder lembrar ele aqui no Lado a Lado. Agradecer também a Ana, que aqui coautora desse livro enorme, mas maravilhoso, viu? Ela é coautora, ela não pôs o nome dela, mas ela é coautora, ela não quis por... Esse livro maravilhoso. Porque ela é muito querida. E que eu recomendo, tá bom? Obrigada, Ana, obrigada, Adriane. Obrigada a vocês. E obrigada pro Ayrton, por tudo que ele nos deixou de orgulho aqui no nosso país. Obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou 1524, ou pelo YouTube. A sua companhia, você sabe, é sempre muito importante pra mim. Sexta que vem, eu tô de volta. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.